Uma possível corrente elétrica teria valores iguais para R1 e R2, seria dividida de maneira inversamente proporcional ao valor das resistências de R3 e R4 e para R5 novamente a corrente elétrica seria a corrente total. Portanto, para R1, R2 e R5 as correntes elétricas possuem o mesmo valor, ou seja, o valor da corrente elétrica total que percorre o circuito.